Eu não quero Londres Eu não quero Londres Eu não quero Londres Eu quero Londrina Moçada no bar Tomando cerveja Alegria constante Em todas as mesas Riso da moça que passa faceira E a lua brilhante Que é mais que uma gueixa Não quero Toronto, Estambul ou Pequim Eu quero Londrina Inteirinha pra mim Não vem com Madrid Paris ou Lisboa Eu quero é Londrina Pra ficar numa boa Eu não quero Londres Eu quero é Londrina Eu não quero Londres Quero Londrina Não quero Londres Eu quero é Londrina Não, não quero Londres Eu quero é Londrina O Lago Igapó Que bonito que é Depois do passeio Tomar meu café Nas ruas e avenidas É gostoso de andar Tem a Higienópolis E tem a JK Se no final do ano Eu passar na UEL Que alegria Meu Deus do céu Se no final do ano Eu passar na UEL Não quero mais nada Meu Deus do céu Eu não quero Londres Eu quero é Londrina Eu não quero Londres Quero Londrina Não, não quero Londres Eu quero é Londrina Eu não quero Londres Eu quero é Londrina Música Música